Música 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 Somos uma velha garota, a um milagreiro para o Agraduador, 50, no global que você não tem. Os que estão assistindo, já não tem mais tempo que você está. Por isso que eu estou a pivote. O que você está a pivote? O que você está a pivote, o que você está a pivote? O que você está a pivote? Só os pivote, mas eles são os pivote. Bravo, bravo, o que você está a pivote? E o que você está a pivote? A CIDADE NO BRASIL Neste rádio, dentro de negros, salva o futebol e negra, a mão do que o truque, na mão do cheiro e pesa o chão, e só tem a reta de chorar. Neste rádio, dentro de negros, salva o futebol e negra, e só tem a reta de negros. Neste rádio, dentro de negros, salva o futebol, salva o futebol, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, e só tem a reta de negros, salva o futebol, O que é isso? O que é isso?